Hoje, dia 5 de setembro, terça-feira. No vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês um pouco sobre os efeitos da retrogradação de Júpiter, que se iniciou ontem, dia 4 de setembro, segunda-feira, e se estende até 30 de 12, portando bastante tempo. Júpiter é o grande benéfico, é o planeta dos benefícios, da sorte, do crescimento, da expansão, da prosperidade, da abundância, e que rege a lei, o conhecimento e as grandes viagens. Pois bem, ele entra em recesso e recomenda que, por esse período, que vai até final de dezembro, a gente dê uma baixada de bola, a gente diminua o volume, o tamanho das nossas expectativas, planos, projeções. Passos menores e resultados menos grandiosos são possíveis efeitos dessa passagem. Fico alerta. Baixar a bola, diminuir a ambição de grandiosidade. Tudo que a gente quer, que a gente pretende fazer, não vai dar. Então, reduz. Reduz um pouco a escala. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí Legenda Adriana Zanotto